Hoje eu estou lotado em patos, eu sou a única mulher aqui, em torno de 30 homens. Da região a gente tem mais duas mulheres, que são CESAUs, no momento eles não puderam participar. O workshop aqui, a nossa intenção é tentar mostrar a realidade para todos os nossos militares da região, tentar levar um pouquinho do nosso conhecimento para eles. Aqui a maioria dos instrutores são CESAUs, são especialistas em salvamento e altura. E aqui nessa oficina que a gente está fazendo, a redução de força. Então a gente tem o uso do tripé, a gente faz o esteiamento para não ter perigo de ele tombar. A gente faz o instamento de carga, a gente consegue fazer o instamento com o mínimo de peso possível, utilizando redução de força 3x1, 5x1, ou até o sistema par, longo, ímpar, independente. A gente tem várias formas de poder utilizar. E tem as outras oficinas também, que tem escada, a gente tem tracionamento de cabo. Para amanhã a gente tem o rapel, o rapel com vítima, resgate de operário, a gente vai utilizando o espaço da Kazeng. Então é um ambiente que a gente está tentando aproximar o maior número de militares da nossa região para os sistemas aí, os cenários possíveis que a gente pode ter aí durante os nossos atendimentos de ocorrência. É igual, se não me engano, semana que vem a gente tem um curso que vai ser o curso CESAU, que vai ser feito lá em Belo Horizonte. A gente está atendendo vários militares com interesse em fazer esse curso, porém a quantidade de vagas é mínima. Então a gente tenta sempre, tem sempre vagas para a gente, mas é pouco. Então mesmo com essas vagas a gente tenta expandir o máximo de conhecimento possível. Então esse militar que possivelmente vai para o CESAU lá em BH, quando ele voltar ele vai somar com os militares que já estão aqui e a gente tenta repassar, aumentar esse conhecimento que a gente sempre tem. E não só o CESAU, a gente tem vários outros cursos. Tem o curso de terrestre, salvamento em terrestre, tem o curso de salvamento de enchente e inundação, a gente tem o curso de incêndio urbano, salvamento veicular. Tem uma gama enorme aí de curso que a gente está tentando sempre fazer, sempre que nossos militares estão tentando fazer aí para trazer o maior conhecimento para a nossa região.